MÚSICA 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 O Acontece na TV, hoje eu venho conferir o que está acontecendo de melhor em Canoas, Angara Al Capone, o lugar certo para a sua festa. MÚSICA E agora aqui comigo o gerente da Todeschini, o Luciano, que hoje está fazendo uma confraternização com todos os funcionários. Tudo bom, Luciano? Tudo bom, tudo ótimo. Comenta pra mim, assim, por que vocês escolheram o Angara hoje para se reunir? É que hoje o Angara, aqui sem dúvida alguma em Canoas, é o ponte onde o pessoal está vindo e não tinha outro lugar a não ser aqui para comemorar, né? Com certeza, e hoje é uma confraternização mesmo, né? Isso, hoje é uma confraternização por atingimentos de metas da loja, então todos os funcionários são convidados hoje, amigos também, para vir comemorar junto com a gente, né? Com certeza, e a Todeschini vem com novidades por aí, né? Vem, vem com novidades, agora em junho já com a loja nova, vale a pena conferir. Com certeza, obrigada pela participação, viu Luciano, e boa festa para vocês. Obrigado, a gente agradece, aguardamos vocês lá na loja nova. Com certeza, obrigada. Agora aqui comigo a proprietária da ZigZag, a Lua Dames, que é minha querida amiga, patrocinadora do programa também, que vai nos falar um pouquinho por que escolher o Angar hoje para fazer uma festa com os amigos. Tudo bom, Lu? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, o Angar é uma opção inédita em Canoas, né? Lugar lindo, com segurança, muito bem escolhida a decoração, excelente ambiente. Eu acho que os canoenses têm que aproveitar e conhecer a casa, porque é uma casa realmente maravilhosa. E agora aqui comigo a Nádia, a proprietária da marca Lacorella, uma marca muito conceituada aqui na nossa região, que está preparando um desfile. Vai apresentar toda a marca agora da nova coleção. Tudo bom, Nádia? Tudo bem, Juliana. Comenta pra mim, assim, como é que foi o início da tua marca, né? Como é que surgiu essa ideia? Bom, a Lacorella surgiu de uma necessidade pessoal de produtos exclusivos, coisas diferenciadas, com um toque pessoal. Estava tudo muito parecido, muito igual, a gente saía na rua e via as peças muito parecidas, em termos de, tanto de material, quanto de modelos. São peças exclusivas, então, né? São peças exclusivas, onde a cliente pode escolher o modelo, o couro, a cor e o tipo de metal. O metal pode ser dourado, pode ser em cromo, a cliente tem direito a essa escolha. E também, aí, no primeiro momento foram bolsas, mulher adora bolsa, e aí quer um sapato pra combinar, quer um cinto também. Então, uma necessidade foi chamando a outra, uma novidade foi levando a outra. E aí, nós começamos com os sapatos também, exclusivos, onde a cliente escolhe o modelo, pode aumentar um pouco, um 39 um pouco menor, um 39 um pouco maior, o salto, o couro, a cor. E é importante também a garantia, né? Que eu vi que é bem interessante, bastante interessante. Nós não demos assim, no primeiro momento nós falamos em 5 anos de garantia, mas isso não está condicionado a 5 anos. A nossa intenção é continuar com a mesma cliente, é que essa cliente adquira novos produtos da Aquarela, por isso a necessidade de se fazer calçados, acessórios, cintos. E agora começamos também com a parte masculina, pastas e sapatos masculinos. Com certeza, e quem quiser entrar em contato pra conhecer melhor, tem o showroom também, né? Dá o endereço pra gente. Temos o showroom, fica no bairro Bela Vista, aqui em Canoas, na Avenida Augusto Severo da Silva, número 961, sala 201. Ok. E fica o convite, então, pro pessoal vir conhecer o desfile, a nova coleção, né? Isso, o desfile vai ser no dia 18, na segunda-feira, aqui no Hangar Al Capone, um desfile conceitual, pra apresentação da marca. Muito bem. Obrigada pela participação, viu, Nath? Muito sucesso pro time. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada.